Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao segundo vídeo de Grow Song of the Ever Tree. No episódio anterior, quando a gente terminou, a gente parou bem aqui e ele tinha falado que tinha uma coisa lá fora pra gente ver. Eu falei que a gente ia averiguar isso nesse segundo vídeo, tá? Se você não assistiu aquele primeiro vídeo, recomendo que você assista pra você entender mais ou menos um pouco mais sobre o jogo, tá bom? E galerinha, já vai aproveitando aí, vai deixando aquele like aí pra dar aquela ajudinha, caso você não tenha deixado ainda. E convido a você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativa o sininho pra não perder na dica de nada. E se puder assistir esse vídeo até o final, eu agradeço muito, porque isso vai ajudar muito aí no crescimento do canal, tá bom? Vamos lá fora e vamos saber o que é que tá nos esperando aqui fora. Olha, tá acontecendo alguma coisa. Ah, minha nossa, um artemis, é mesmo um artemis, não é uma graça? Por que um artemis? Até mim que tivesse sido o fim deles após a grande seca, dominar a árvore. E nós, no entanto, temos aqui uma espécie saltitando pelo nosso jardim, mas por quê? Tem alguma criaturinha, né, que eles acharam que estava extinto, mas realmente não está, está voltando. Arisco, arisco, não é? Eu não gostaria de que desce no pé antes que descobrimos mais, tá? Eu diria que simplesmente precisamos descobrir o que nossos amiguinhos estão fazendo aqui. Ok, vai falar com os Eternis, tá? Vamos lá começar com essas criaturinhas que apareceu aí. Ok, agora corra até aqueles Eternis, Eternis, acho que é esse o nome, né? Oh, mas eles somem, agora corra atrás daqueles... Tá, mas eu percebi que ele... Porra, o que é isso aqui? Essa pedra estava aqui antes, eu não lembro disso. Oh, criaturinha, fica aqui. Ah, tá, você está me levando em algum lugar? Tá, acho que a gente vai ter que ir atrás deles. Ah, que eu tenho alguma... Ok, onde foi? Pra lá. Ok, ele quer conversar com nós aqui. Tá acontecendo? Ei, volte aqui rápido, siga aquele queridinho. Mas não deveria observar todas as preocupações de insegurança antes de entrar? Não há tempo, está fugindo. Suspiros... Suspiros... Suspiros se você insistir, tá? Atravessa o portal e vá atrás, tá? Vamos lá atrás dele. Vamos atravessar aqui o portão, como é que a gente atravessa? Entrar, vai pra ele. Oh, é uma cidade. Catapimbas, você me seguiu mesmo pelo portal? Aham. Ufa, estou feliz que toda aquela bagunça tenha dado certo. Onde estão os meus modos? Receba as boas-vindas. Cafeterna. Dendrolatra. As astrines, a pessoa mais velha daqui. E provavelmente é a mais sábia do Eterno. Quer muito conhecer você. Você encontrará a astrines no meio da vila. Desça pelo caminho, virá à esquerda, siga em frente e depois vire um pouco para a direita. E estará lá. Estará lá. Ok. Caso você se perca, é só seguir aquele grande peixe de luz. Aquele feixe, né? Aquele feixe de luz brilhante. Tá bom. Conseguiu o feixe de luz brilhante? Ah, tem um monte. Oi, pequenino. Tá. Peixe de luz brilhante. Então, aqui é a cidade, né? Dos artemis. Ai, que bonitinho. Típico. Olá, é você? Dendrolatra. Aí está você. Faz tempo. Faz tanto tempo desde que vimos grandes aqui em Cafeterna. A árvore eterna nos chamou de volta para Alária. Ouvimos o sussurro dela. Dizem que ainda há esperança no coração de cada um. De uma das crianças. E aqui está você. Se tiver alguma pergunta, tentarei ajudar com o que posso. Termine criança. Árvore eterna. Criança. Para a árvore eterna, seu povo é chamado de criança da canção. A gente se lembra de quando as crianças chegaram em Alária. A árvore eterna se alegrou pela canção ter sido ouvida. Naquela época, nós tínhamos um ótimo relacionamento com o seu povo. Trabalhávamos em harmonia. Negociávamos com eles o que precisavam. Ajudávamos a construir os pilares da cidade. Mas depois que aprenderam a criar a canção, passaram a nos visitar cada vez menos. Com o tempo, as crianças da canção se interessavam cada vez mais pela alquimia. A canção dava tudo o que precisava e o povo prosperava. Mas quanto mais usava a canção, mais ela mudava. Com o passar do tempo, a harmonia desteou. Se tiver alguma pergunta, tentarei ajudar. É isso que você é? Você é um grandim. Os outros seres grandim como você são grandins também. Tudo é grandim pelo Artemis. A grandim são as criaturinhas. Esse é o nosso lar. Pode estar onde quisermos. Por isso, conseguimos fugir quando a grande seca chegou. Quando a árvore eterna nos chamou de volta, ela pediu que ajudamos por você. Temos muitos recursos, sabiam? Temos pequenas mãos habilidosas e fazemos boas ferramentas. Há muito tempo ajudamos o seu povo a construir casas sobre as árvores. Mas não trabalhamos juntos já faz tempo. Se tiver alguma pergunta, tá. Mas o que é isso? Muita pergunta. Ok. Quem nunca tenta visto grande antes... Então, eu, por gentileza, ajude nós as pessoas... Ah, tá. Eu tô com preguiça de ler, gente. Quando eu tô com preguiça, eu... Uf, me atrapalha toda. Pode ler isso. Preto de insetos, tá. Vara de pesca. Ok. Olha que bonito. Isso aqui é o quê? Frutíferos? Tem que ser feijosa. Jampones, vagô pela postagem. Melões. Caramba, só isso, né? Fatiadores. Prepara uma sopa perto do caminho do cangumelo. Tá. É muita coisa. Ferramentas. Fale com... Tá, pronto. Quando estiver tudo pronto, saia pelo portal. Tá. Tá. Vamos ver pra cá. Tem muita coisa, lugar pra gente ir. Pra você, faz o quê, minha queridinha? Então? Isso vai ser um desastre se eu não conseguir ajudar logo, ok? Esses pobres, depoerada, melancias, tá. Ok. Está bem. Aí, acho que eu vou ter que molhar aqui. As melancias deles. Eu não entendo que quando eu molho, o negócio explode. Olha isso. Ele vai crescendo, crescendo. Será que é assim que tem que ficar? Aqui, dali, explodiu. Aqui, dali, não explodiu, não. Vai explodir. Ah, mas por que que é assim que não explodiu? Agora explodiu. Tá, não entendi. Quando estiver tudo pronto, deixa eu ver aqui. Temos um negócio aqui pra pegar. Objetivo concluído. Posto de luz. Temos carta. Não se apresse. Ajuda até, pode, quando tiver. Tá. Objetivo concluído. Tá, vamos ajudar esse daqui agora? Acho que vai ser pra gente cortar. Ah, a mara de pés que está alijada. Ok. Acho que vai ser pra gente tirar os matinhos ali, né? Está bem. Eu não vou ler, eu vou passar rápido. Ok. Eu limpo, eles voltam de novo? Tá. Que chance. Ai, isso aqui dá pra pegar. Peguei. Peguei, peguei. Olha aqui os bichinhos. O que dá pra coletar? Tem um aqui pra cá. Precisa juntar esse aqui também. Ah, isso aqui é pesca, né? Olha o bichinho ali, ó. Deixa eu pegar ele. Tem que ter que ir. Vamos falar que eu pesco aqui. Tá. Pera. Pera. Vamos botar. Aqui, vamos ver como é que é a pescarinha. Tem uma pestaima? Olha que bonitinho. Mas aí eles estão nadando bem... Ok. Eu não entendi. Não entendi. A pesca. Não entendi. Quando é que eu tenho que puxar? Demora mais pra aqui? Eu não sei. Ah, é com... É com... Com mouse? Não sei. Não sei. Não fala, ó. Não tem nenhum tutorial mostrando como é que pesca. Não sei. Não sei, eu tô... Não, eu puxei com o botão direito. Estranho. Não tem nada assim, sabe? É, clique nisso, faça isso. A pescaria é confusa. Eu achei bastante confusa a pescaria. Eu não entendi. Ó. Eu não tô entendendo. Ele não fala. Ele não tá fazendo nada, tá? Ele não diz o que a gente tem que fazer. O que a gente tem que puxar. Eu peguei o peixe? Não sei nada, gente. Simplesmente eu fiquei rodando um pouco. Apertando o S. O que eu faço com o peixe? Não entendi a pescaria, não. Não sei nem como é que eu peguei esse peixe. Tá, aperte a mão. Eu tô com a mão aqui. Não tô com nada na mão. E não sei como é que eu pego o peixe. Ó. Eu tô com a mão aqui. S. Ele tá apertando o E aqui. Então nada acontece. Eu não consigo pegar. O peixe. Me confuso essa parte. Porque tá claramente falando ali que eu tô com a mão selecionada, tá? A mão selecionada é a mão vazia. Aí não tem ali, ó. Ali só tem, ó. É G. Tá vendo? Contra o trabalho. B é objeto. Mas não tem, sabe, ó. Eu aperto o E. Eu não consigo pegar o peixe. O F é porque aconteceu isso. Não sei. Se eu apertar o Z e o X que tá lá em cima. É isso aqui. Tá? Então, claramente, eu não sei como que eu pego esse peixe. Deixa ele ir no chão. Deixa eu ver se eu já fiz a missão. Não fiz a missão porque o peixe caiu fora. Então tá ali. Eu não consigo pegar o peixe. Vamos tentar pescar de novo e ver se dessa vez o peixe não sai da minha mão. Eu nem sei como é que eu pesquei. Eu não entendi a pesca. Não sei. Eu não entendi como é que o peixe veio até mim. De novo, o peixe grudou ali. Eu tô apertando. A única coisa que eu tô fazendo é o S aqui. E tô mexendo no mouse. Tá? Eu vou deixar o peixe na minha mão. Como pequeno, eu vou atirar. E aí? O que eu faço com esse peixe? Porque esse cara me pediu de pescar. O que eu faço? Colocar na manchila. Eu vou interagir. O peixe já terminou? Então. Ó. Ok, concluí aqui a missão. Vamos para essa missãozinha aqui. Eu simplesmente fiquei com o dedo pressionado no S e girando, movimentando o mouse. Foi o que eu fiz. Tá? Se deu certo, se foi por isso que eu peguei o peixe, eu não sei. Mas veio aí. Tá? Isso aqui, claramente, eu tenho que esmagar a rocha. Aí. Eu tiro aqui. Eu uso a marreta. Tô tentando esse negócio aí da minha mão aqui. Eu tenho que esmagar essa rocha aqui. Tá esculpindo, na verdade, né? Eita. Eita. Será que era para destruir? Ou será só para esculpir? Ok. Ok. Concluiu aqui? Acho que é isso. Próximo... É aqui embaixo? É aqui. Esse negócio de congumelo, que deve ser para cortar. Vou até ficar com uma chave dela, não. Acho que essa missão que deve ser para cortar congumelo. Acho que é uma sopa, né? Que ele faz o sopão ali. É. Corte aqueles congumelos gigantes. Sabia? Sabia que era isso. Só concluída. Mais uma. Acho que eu não preciso falar com ele. Só era só cortar mesmo. Já posso sair daqui. E a última. Ainda tem mais duas. Tem aquela ali e essa daqui. Ok. Isso aqui é para a gente coletar essas frutas. Eu acho. Vou ter certeza. Vamos ver. Essa aqui é para coletar. Ela pega insetos. Essa aqui é para coletar insetos. Tá. Vou pegar mais de um inseto mesmo. Ok. É inseto comum. Vamos falar com ela. Ah, eu peguei vários tipos de inseto. Esse aqui tem uma estrela, né? Ok. Vamos para o próximo, que é para cá. É isso. Muito bonitinho o jogo. O jogo é bonito. Sim. E é fácil de entendimento. A única coisa que me deixou confusa ali foi a... Como é que fala? A pesca. Mas se foi isso mesmo. Você vai ficar movimentando o mouse e... Tá? Isso que é isso. Vamos falar com esse aqui. Está com um negócio brilhando nele, né? Quando terminar de explorar. Tá? Olha o que eu ganhei aqui por fazer aquela missão. Saia da Cafeterna. Jovens de coração. As crianças eternas saíram para explorar. Mas deveria estar em casa ajudando os adultos. Se encontrá-las por aí, mande-os para casa imediatamente. Eu preciso encontrar uma criança. Esse aqui. Não se apresse. Ajude os eternos onde puder. Quando estiver tudo pronto, volte para lá. Então, no caso, eu posso fazer essa daqui, ó. Se encontrá-las crianças perdidas. Mas eu tenho, né? Eu tô aqui com... Vai. Eu ia pegar um ditoncel. Eu ia pegar um infeto desse. Mas eles são muito... Eu não vou colocar ela aí, não. Vem cá. É bem difícil pegar esses etaios, ó. É bem difícil. Olha lá, tá aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Opa, o que é isso? Algum tipo de... Olha. Um baú. Ai, morri afogada. Ai, eu perco as coisas? Acho que não, né? Os negócios que eu peguei. Será que eu perdi? Não sei. Opa, achei um baú. Posso de luz. Trocar? Não tenho nada pra trocar. Desculpa. Acho que eu não tenho nada pra trocar contigo. Vamos explorar um pouco. Vai ser alguma coisa diferente? Eu queria muito pegar um bichão desse. Mas eles não deixam. Tô muito rápido. Eu acho que o negócio é muito lentinho. Ah, tô um pouco o negócio de... É isso, ó. O que é isso, Aline? Vai ter algum tipo de peixe esquisito ali? Eu não consigo pegar o peixe quando tá no chão. Pegar. Agora mostrou. Vou ter na mochila. Ah, tô conseguindo aqueles negócios ali. Pega, galerinha. Tem alguma coisa que tá no mar. No mar. Opa, vai cair. Tô vendo alguma coisa brilhando aqui. Ai, você que é a criança perdida? Vai embora. Nem tava procurando. Se eu tivesse procurando, não tava achando. Se eu tava explorando mesmo. Se eu tivesse procurando a criança, eu tinha encontrado, não. Aí, mas eu vi um barulho de um brilho. Olha. Olha, tem uma chave aqui, ó. Não tem essa chave, não. Ai, eu achei que eu tinha trocado por isso aqui, né? Ai, não trocou. Troca. Trocou. Quando terminar de explorar, você pode reclamar. Olha, tem alguma canção ali. Olha os peixes. Olha os peixes. Tem um monte de coisa que a gente vai usar o por aí. Ok. Tá. Como é que a gente volta? Não sei. Olha o caminho de volta. Aqui é o local. Qual é o caminho de volta pra nossa... Quando estiver pronto. Ok. Cuida disso. É importante. Saiba disso. Conclui ter uma boa noite de sono. Eu preciso dormir. Tá pronto. Pegar um penteado. Um novo penteado. Jovem Corações. Ah, eu peguei uma de três. Tem mais? Por aí? Tá. Tem mais por aí espalhadas. Tem mais duas. Ah, esse aqui é o portal. Vou poder voltar. Tá. Onde fica esse portal? Não tem. Não tem mapa. Tem alguma coisa. Tem uma boa noite. Tem uma boa noite. Tchau. 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 Opa! 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 Tem uma criança aqui, ó. Tá vendo esse barulhinho de sino? Opa! É barulhinho de criança, tipo de... Barulhinho de fada, né? Parece um barulhinho de fada. Bora! Vai embora! Vai passar mais uma. Parece um barulhinho de fada. De asas de fada. Tá tendo brilho de fada, sei lá. Acho que tem algum baú por aqui em cima. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí, só? Olha, tem que colocar um negócio aqui pra abrir a porta. O que é isso aqui, Felipe? Tem um negócio aqui. Será que é um adante? Alguma coisa do tipo? Eu não posso mexer ali. Não tem mapa, né? Pra marcar onde é que fica isso, ó. E quando a gente vê a localização do mapa, não tem nada pra abrir. É saber onde é que fica pra lembrar, né? Onde é que fica. Porque se tivesse um mapa, a gente abriu o mapa e vê a localização... Eita, agora vai cair aqui. Ok. Eu acho que eu vou ter que pular bem aqui, ó. Porque quando eu pulo debaixo, eu caio. Aí, consegui. A outra criança também tá aqui, ó. Achei. Eu vim pra cá por causa desse negócio aqui, ó. Essa instalta aqui pra mim ser alguma coisa. Mas a criança tava ali. E agora? Como é que a gente vai voltar? Vou voltar sem morrer. Acho que é muito possível. Opa! Boa! Quase. Ih, consegui. Pronto. Recuperei todas as três crianças. Estava perdida. Deixa eu apertar o livro aqui. Não, mas essa... Espera. Essa é a missão aqui. Pronto. Outro tipo de cabelo. Boa. Ah, isso aqui são todas as missões desse lugar. Ainda tem um monte pra fazer. As crias eternas que você contratou vão fazer a colheita em seu mundo. Certifique-se de coletar os frutos do trabalho dela. Tá? Feliz em ajudar... Tem muitas frunidades com o mundo ao redor dela. Elas gostam de brincar com as criaturas, cuidar das florestas e das florestas. Ainda tem mais. Tem dez por aí. Tá. Eu peço com o negócio da mão da roupa que eu pego. Ok, mas galera... É isso aí, tá? Não vou mostrar mais. Tem alguma coisa aqui? Ai, minha dita! Que fofo! Tenta adivinhar qual a ação a criatura gostaria que você fizesse. Carinha a barriga. Ai, tem cara que gosta... Carinha a barriga. Ai, eu apertei. Não peço muito a você, mas insisto que faça amizade com essas criaturas imediatamente por mim. Ai, que fofo! Será que dá para a gente levar? Será que dá para fazer mais amizade? Deixa eu ver se está aumentando. Deixa eu ver se está parecendo. Não, ela não gosta. Tem que ser a barriga. É só três vezes você pode. Que é a barriga. Ai, que fofo! Hum, ele quer outra coisa agora para brincar. Ele quer outra coisa. O que você quer agora? Ah, ele quer mascarecer a barriga. Quer mascarecer a barriga? Esse aqui quer. Agora eu tenho que voltar de novo para acariciar a barriga dela. Esse aqui quer outro tipo de brinquedo. É, galera. É isso. Esse é o Grow Song of Evertree. Eu achei esse jogo muito interessante. Sim, é um jogo muito bonito. Tá? Dá para você... Pelo que eu entendi aqui. Você tem aquela... Vamos botar lá para... Não sei se eu lembro como é que volta. Tem aquela pedra ali. Vamos botar lá para o nosso mundo. Então, a gente vai ter que reviver toda aquela árvore. Fazer, né? Você vê que tem umas partes ainda. Acho que eu só quero calma. Aqui, ó. Bem-vinda, tá? Você vê aqui que tem aquela raiz seca. Olha. A raiz seca. Então, você vai ter que fazer sementes, alquimia. Nosso personagem é um alquimista. É um alquimista. Aí você vai ter que fazer sementes novas. Você vê que a gente tem que... O nosso objetivo aqui é fazer com que essa árvore que está cheia de raiz seca envolvendo ela, suma isso, né? Isso aqui suma. Aí a gente vai progredindo dentro do jogo. E assim tendo novas possibilidades aí. O que é isso aqui? Plantação. Tem plantação também dentro do jogo, pelo que eu estou vendo. Tem criação de animais. É mais um joguinho aí. E caso você queira testar também. Comprar pra ver, tá? É mais um jogo aí que eu trouxe. Não pra fazer uma série. É só pra mostrar mais um jogo interessante aí pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de deixar aquele like. Eu vejo você aí no próximo jogo do canal. Um beijão. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Bye.